Sou quem sabe, conhece teu nome e sei bem em toda tua história O passado, o presente, o futuro, sua trajetória E minha casa está à sua espera, mas quem ama espera com pressa Não demora, vem logo, adianta, decida agora E volta, e volta pros meus braços Estão sempre abertos, formados de cruz E volta, volta para casa Deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz E volta, volta pros meus braços Estão sempre abertos, formados de cruz E volta, volta para casa E deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Sou quem sabe, conhece teu nome e sei bem em toda tua história O passado, o presente, o futuro, sua trajetória E minha casa está à sua espera, mas quem ama espera com pressa Não demora, vem logo, adianta, decida agora E volta, e volta pros meus braços Estão sempre abertos, estão sempre abertos Estão sempre abertos, formados de cruz E volta, e volta, volta para casa E deixa eu ser seu pai Deixa eu ser sua luz Manocial Nessa levada A gente agora Não demora, vem logo, adianta, decida agora E volta, vem logo, adianta, decida agora E volta, vem logo, adianta, decida agora